Daniela Willig 40 plus. Olá mulheres bem-vindas ao meu canal Daniela Willig 40 plus. Se você passou aqui nesse vídeo, nossa quem é essa? Eu sou a Daniela Willig, eu falo sobre o universo feminino, vários assuntos para vocês mulheres maravilhosos. E o tema de hoje é como saber desfrutar da própria companhia. Qual é a diferença de solitude e solidão? Muitas vezes nos deparamos com momentos na vida e acontece isso. Seja através de um luto, de uma separação, até de um término de uma amizade, quando os filhos crescem. E aí nós temos dois caminhos, o da solidão e o da solitude. Na solitude nós estamos felizes com a nossa própria companhia. Agora, a solidão já traz aquela tristeza. Mas nós sempre podemos inverter a polaridade, inverter essa situação. Eu acho essencial a gente estar feliz consigo mesma, com a nossa própria companhia, mesmo dentro de um relacionamento. Então, quando atribuímos um significado positivo à solidão, ela se torna a solitude. E quando isso acontece, a gente pode aproveitar esse ciclo. É um aprendizado e fazermos todo o nosso autoconhecimento. Então, vamos falar mais sobre isso? Solidão e solitude. O que que difere uma da outra? Na solidão, nós sentimos aquela tristeza. Existe um mal-estar. E também tem aquele sentimento de rejeição, de desprezo. É isso que a gente acaba sentindo. A solitude, como eu disse, é aquele prazer da sua própria companhia. Então, são estados emocionais distintos, com presença ou com ausência de felicidade. Então, por que nós nos sentimos tão sozinhas? Os motivos, eles podem ser internos ou externos. Muitas vezes, a gente está tão focada numa situação que a gente não consegue ver o entorno. O externo também nos faz mal. Você está rodeada de pessoas ali, mas você, mesmo assim, ainda está se sentindo, às vezes, a um desrespeito, a rejeição. Então, isso também acontece. Agora, o terceiro ponto é, você é fraca por estar se sentindo sozinha? Não. Isso vai acontecer uma hora ou outra na vida. Não é uma obrigação estarmos constantemente felizes com a nossa própria companhia. Isso vai acontecer, é normal. Agora, o que não pode acontecer é você sempre querer estar rodeada de pessoas, sempre querendo se distrair. Porque, muitas vezes, você está querendo se distrair de você mesma, do que você precisa curar em você. Você está se colocando ali no cantinho, numa gavetinha, deixando ali de lado o que você precisa curar. E, às vezes, a gente precisa desse tempo para se autoconhecer, para se autodesenvolver. E, nessas horas, muitas vezes, a gente não consegue sozinha. Então, uma psicoterapia é muito importante. Vai ajudar bastante. Então, quatro, as dicas para você aproveitar a solitude e desfrutar da sua própria companhia. Isso acaba sendo um exercício diário. Fazer coisas prazerosas para você. Através do autoconhecimento, através de você organizar a sua rotina, dos seus compromissos, mas também dos seus prazeres. Isso vai fazer você olhar para dentro. E isso mesmo quando você está dentro de um relacionamento. Quando estamos num relacionamento, precisamos também do momento só nós. Cuidar da gente, fazer o que a gente gosta, comer o que a gente gosta. Isso é importante também. E estar bem consigo mesma não quer dizer que você não vai estar bem com o outro. Pelo contrário. Vai mudar todo o entorno. Quando você está feliz, a sua felicidade exala. E todo mundo vai querer estar perto de você. Agora, eu vou falar de dicas práticas para você ter com você mesma. Faça uma agenda ajuda para você, das suas obrigações, mas também dos seus prazeres. A gente não pode esquecer desse detalhe. Nunca esqueça que a rotina precisa lhe proporcionar momentos de prazer também. Eu falei disso num outro vídeo, eu vou deixar aqui. Eu tô falando sobre dar um glow na rotina. Então vai ser importante ver esse vídeo. Tem várias dicas lá também. Faça escolhas que agrade o seu presente, mas também te beneficie lá no futuro. E sempre cuide da qualidade dos seus pensamentos. Se precisar de ajuda, é uma terapia sempre bem-vinda. Agora, por fim, não sabe o que fazer sozinha? Então eu vou falar sobre dates que você pode fazer consigo mesma. Comer o seu prato preferido. Ah, é tão bom cozinhar com os outros, é uma forma de amor. Então faça essa forma de amor pra você. Faça o seu prato favorito, desfrute da sua própria companhia dessa forma. Vá ao cinema. Isso mesmo. Você vai escolher o filme, vai ser do seu gosto, não vai ter que nem debater com ninguém ali. Muitas vezes o companheiro não gosta do estilo de filme que você gosta. Então, desse lado é bom. Vá ao cinema sozinha e desfrute de um bom filme. Praticar alguma atividade física. Ah, eu sempre falo aqui no canal. Atividade física, ela vai liberar a endorfina. Isso vai fazer você se sentir bem. E são tantas atividades que a gente pode escolher. Eu faço uns musculação, ok. Não gosta de musculação? Futebol, ioga, um esporte. Corrida, crossfit, pilates em grupo, pilates sozinha, tênis. Nossa, tem muita coisa. É só procurar e praticar. Faça um passeio cultural. Vá ao museu. Além de você poder ficar cinco minutos ali em cada obra, parada, além de você ter ninguém reclamar, você vai ter conhecimento, cultura, arte. É sempre bom aprender uma coisa nova. Viajar. No primeiro momento, pode ser assustador. Mas se você organizar direitinho, de uma forma segura, isso vai ser muito prazeroso. Porque você vai poder viajar, fazer tudo no seu tempo, o roteiro da forma que você quiser. E olha, em viagens, a gente sempre conhece pessoas. E acaba fazendo muita amizade. Sair sem planos. Então, não faça uma rota, não faça nada. Porque de repente, de um parque que você tá lá passeando, você pode parar num restaurante magnífico. Naquele restaurante, você pode conhecer uma pessoa super legal. Pode virar uma grande amizade. Então, tente algum desses dates. E depois me conta. Então, mulheres, esse era o tema de hoje. Essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês. Desfrutem da própria companhia, estando ou não num relacionamento, porque isso é muito importante. Somos indivíduos. Precisamos ter essa individualidade também. Faz bem. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Compartilha esse vídeo. E também deixa aqui seu comentário, que eu quero saber o que você achou. Tá bom? E o nosso encontro marcado é na próxima segunda, às 20 horas. Eu te espero aqui no canal. Daniella Willig 40 Plus. Beijo. Se cuidem. Daniella Willig 40 Plus.